A ONT é uma instituição que foi criada para receber esses animais vítimas de tráfico, maus-tratos e abandono, onde eles vão curtir a sua aposentadoria até o último dia de vida deles. A gente recebe esses animais do IBAMA, do EF, da Polícia do Meio Ambiente, onde eles são passados por um tratamento clínico e ou cirúrgicos e depois eles são avaliados, ou retornam para a natureza ou eles são apadrinhados pela instituição para curtir o último dia de vida deles. O primeiro contato com a ONG foi muito marcante para a gente. Nós tivemos uma aproximação muito grande de colaboração mútua, de contribuição. Eles são muito sérios, muito dedicados, têm uma capacidade de doação e de investimento para a conservação dos animais, para a preservação da vida, muito grande. São muitos bichos que precisam de cuidados e lá fora muitas vezes recebem só sofrimento, fome. Se eu não amasse muito, eu jamais estaria aqui. O apadreamento, na realidade, é um programa que a gente criou para que as pessoas possam ajudar ao sustento desses animais que estão aqui na instituição. Como que funciona isso? É aquela pessoa que, por exemplo, viu um papagaio que foi traficado, que teve algum tipo de processo de tratamento clínico. Ela gostou daquele animalzinho. Como ela não pode levar esse animal para a sua residência, ela apadrinha esse animal. Ela passa a contribuir financeiramente na instituição, mensalmente, e ela passa a ser um tutor daquele animalzinho que ela gostou. Bom, para mim a grande importância da ONG Asas e Amigos é o sentido de que eles recebem os animais mutilados. Quando a gente vai entregar esses animais em algum outro dos locais, as pessoas têm uma certa dificuldade, têm uma certa resistência em receber esses animais. O Dr. Marcos não. Ele vai até o fim, ele mantém esses animais, ele tem paixão pelos animais. A grande importância do serviço da ONG Asas e Amigos é isso. Além de receber os animais que estão ok, que estão com a sua saúde ok, que, posteriormente, serão devolvidos à natureza, ele tem um carinho especial pelos animais mutilados. Foi o entendimento do Sindicato das Seguradoras apoiar o trabalho desempenhado pelo Marcos na ONG porque ele vem ao encontro de um projeto que nós temos denominado Trânsito Mais Seguro. E o trabalho do Marcos é muito importante por isso também, por ele recolher animais e levar para a ONG para tratar desses animais. Essa retirada dos animais nas estradas contribui para a redução de acidentes de trânsito. Na realidade, é muito importante a ajuda de todas as pessoas que realmente gostam de animais. Porque, na verdade, a gente só tem duas empresas que nos ajudam financeiramente. O gasto com esses animais silvestres é enorme. O silvestre, você tem que fazer um investimento muito grande na parte de enriquecimento ambiental, porque senão eles morrem de estresse. Então, não é só o gasto com a alimentação. Tem todo um outro envolvimento de recintos de enriquecimento ambientais que gera um custo altíssimo para manter esses animais aqui. Então, por isso, realmente é muito importante a ajuda de cada pessoa que realmente gosta de animal.